Como é que o senhor vê essa culpabilidade dos militares envolvidos nos casos de tortura? E a lei da anistia, o senhor acha que deve ser revista? Acho, mas antes de chegar na questão da revisão da anistia, eu gostaria de seguir na linha essa desses militares aí. O país parece estar agora estarecido com essa figura sinistra do então capitão, hoje coronel, ou tenente coronel, não sei, Malhães. Mas esse personagem, logo que nós começamos a ouvir, uma das investigações que nós temos lá na Comissão Estadual da Verdade, é uma coisa que nós chamamos de Porto Alegre Anos de Sul. São as prisões massivas que aconteceram a partir de março e abril de 1970, e vai isso mais ou menos, esse processo, até mais ou menos janeiro de 73. Houve, é importante relatar que o Rio Grande do Sul, nos primeiros tempos da luta armada e da luta clandestina não armada, o Rio Grande do Sul tinha ficado propositalmente, por deliberação desses vários grupos, embora tivessem vários gaúchos envolvidos, fora dessas ações, porque elas estavam concentradas mais no Rio São Paulo, porque exatamente o Rio Grande do Sul era um corredor de passagem. Assim como a Operação Condoro, os repressores sempre usavam o Rio Grande do Sul por essa proximidade com o Rio São Paulo, também os organismos clandestinos tinham essa passagem aqui. A partir do momento que a coisa aperta muito no Rio, em São Paulo, em Minas, essas organizações, as que faziam luta armada, a VPR, Var Palmares, uma que existiu só aqui no Rio Grande do Sul, que é uma dissidência da ELN, que é o M3G, a ELN, começam a fazer as ações aqui, as ações de expropriação de branco, especialmente no segundo semestre de 1969. No começo, inclusive, o regime, a polícia não percebia que aqueles assaltos tinham motivação política. Foi só a partir do assalto do Banco da Tristeza, do Banco do Brasil da Tristeza, que ficou um manifesto que eles começaram a perceber. E há um grande evento, uma grande ação de expropriação, em 18 de março de 1970, na agência do Banco do Brasil de Viamão. E, dali a três semanas, há a tentativa mal-sucedida do sequestro do cônsul americano em Porto Alegre, essa feita pela VPR. A Var Palmares e outros, o M3G e um outro organismo pequeno, é que participaram da Lívia Mão. A partir daí, a repressão começa a tastaviar, não está andando muito, e baixam para cá, a pedido do famigerado coronel Látila Rossetzer, que é vivo ainda, que na época não era coronel, que era o homem do exército dentro do DOPS, ele manda vir os profissionais. Ele estava cansado de amadorismo, segundo o depoimento de um dos nossos depoimentos. Chega de amadorismo. E aí vêm essas duas figuras, o capitão Malhães e um que era sargento, o Cabral. Esse não soube mais dele, provavelmente parece que está morto. E o Paulo Malhães, esse, também, às vezes ele se intitulava Magalhães, tem outros que chamam de Manhães, mas era o Malhães. E esse homem fica aqui até 71. E ele introduz a maricota, o choque elétrico no Rio Grande do Sul. Aquela maricota que infligiu tortura lá no Flávio Tavares, que ele conta no Memórias do Esquecimento, que estava inclusive escrito Donation by the People of the United States of America. Essa maquineta infernal, que é associada com as antigas técnicas de tortura, com o pau de arara, é que é responsável por dizimar todos esses grupos. Porque nós vemos um depoimento impressionante, Suzana, do Raul Carrião, que foi estudante de Química, e que nos explicou por que o sucesso da maricota. Eles pegaram uma pequena bobina, parecida com aquela do telefone de campanha, quem serviu sabe como é, e ela produz, ela transforma a energia cinética pelo movimento da manivela em energia elétrica. E pode até atingir uma voltagem alta, não é a voltagem alta que mata, é a associação da voltagem alta com a amperagem alta. Por isso que a gente morre se for submetido a um choque elétrico com a corrente normal que passa. E com a maquineta não, porque a amperagem é baixa. A não ser que a gente tenha um problema antecedente. Como aconteceu com o Amarildo. O Amarildo morreu, e é objeto de denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro está denunciando, porque foi submetido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, hoje dentro de um container, a maquineta, e ele era epilético. Então, o choque da maricota desencadeou a morte dele. Por isso que a professora Célia Regina Jardim Pinto, nossa colega lá da comissão, e a historiadora, quando confronta com essa pergunta, por que as comissões, na verdade, ficam futricando com o passado? E ela disse, não, não, não estamos futricando com o passado, nós estamos futricando com o presente. Pois é, a Aida Anistia deve ser revista na opinião de vocês ou não? Eu ainda queria, posso falar ainda um pouquinho sobre isso, para dizer o seguinte, existe uma diferença, do meu ponto de vista, na imprensa abrir espaço para um cara como o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que a Zero Hora fez recentemente, para ele negar o que a Justiça Brasileira já determinou. Exato, muito bem. Este homem é declarado torturador. A Justiça Brasileira examinou e declarou uma ação promovida pela família Teles, Maria Amélia de Almeida Teles, Crimeia, Liz Schmidt de Almeida, César Augusto Teles e os filhos que foram presos. Eles só fizeram essa ação para declará-lo torturador. Então, a Zero Hora desconhece isso, deveria no mínimo abrir esse mesmo espaço para os familiares que moveram essa ação, e ele se apresenta desmentindo a tortura. E é uma diferença do Paulo Malhães, por exemplo, do meu ponto de vista, que aparece na Comissão Nacional da Verdade para dizer eu torturei sim, eu desapareci sim, eu organizei uma casa em Petrópolis a mando do Centro de Informações do Exército. Aquela casa, que é conhecida como a Casa da Morte, que o único sobrevivente é Inês Etienne Romeu, deve ter cerca de 12 desaparecidos ali, no mínimo que a gente sabe, essa casa era mantida pelo Centro de Informações do Exército. Ele diz que ele prestava declarações ao ministro do Exército. E onde é que está a palavra do ministro do Exército nesse momento? Esse homem ganha como coronel do Exército. Então, eu acho que existe essa diferença nessa situação dos dois. E esse Paulo Malhães foi treinado na Escola das Américas. Ele veio para cá não só implantar o choque, como implantar a técnica de interrogatório, que eles aprenderam na Escola das Américas. Mantida pelos Estados Unidos no canal do Ipanauá. Isso, é isso. E para onde o Cabral foi depois? Porque quando eles estiveram aqui, os dois juntos, treinando, os depoimentos que nos deram é o seguinte, lá pelas tantas passadas, uns meses, o Cabral, que era sargento, estava muito feliz porque ia para lá. Eu gostei muito do que ela disse, porque só para completar uma coisinha assim, a questão da lei da anistia. Mas é muito importante mostrar isso, assim, a desfaçatez com que o cara como o Paulo Malhães diz isso. Ele tem a certeza da impunidade. E em 1974 ele estava no gabinete do ministro do Exército. E ele não conta o que nos interessa, que é onde estão os corpos, quem eram os militares que estavam na casa. É isso que nós queremos saber. E cada um deles nos tortura com um pouquinho mais de atrocidade. Porque houve um que disse que os corpos foram esquartejados. Depois veio o Cláudio Guerra e disse que foram incinerados na usina de Cambaíba. Agora vem esse e diz que foram jogados no rio. Então cada um deles nos conta um detalhe mais sórdido, que é para torturar as famílias. Do meu ponto de vista, a lei da anistia não atingiu esses torturadores. A lei da anistia não foi ampla, geral e restrita. Ela não abrangeu os chamados crimes de sangue, tanto que os presos políticos que estavam condenados pelos chamados crimes de sangue, que aí eram sequestros e assaltos a banco e possíveis mortes, não foram anistiados. Eles permaneceram presos até um ano depois e saíram em função da reformulação da lei de segurança nacional que atenuou as penas em liberdade condicional. Se não atingiu os nossos, também não pode ter atingido os deles. E também a anistia, ela é individual. E também a anistia, ela é individual.